Mas vamos falar de um assunto que é muito bom também, que é bem aqui em Timon. É, Timon. Timon não para de trabalhar, a economia gira lá, né? Exatamente, sempre com muita atividade. Vanusa, bom dia a você, aos telespectadores de Teresina e Timon, a toda a nossa valorosa audiência. A Prefeitura de Timon trabalha muito para cumprir suas metas, para atender os anseios da população. E já nesse final de ano, nós temos observado muitas ações que têm feito toda a diferença. Muito bom, mas antes, nós vamos trazer aqui para o nosso programa o Minuto Timon. É isso aí. Confere aí. Trabalho, tem ação e coisa boa. Prêmio Escola Digna. Timon é o município mais premiado do Maranhão. Balada Novembro Azul promove ações preventivas contra o câncer de próstata na UBS Mutirão. Projeto Qualificar já beneficiou mais de 360 pessoas com cursos gratuitos. Curso de Macramê é ministrado para usuários do Centro Pop Casa do Cidadão. Em Blitz Educativa, Prefeitura de Timon incentiva a prevenção ao câncer de próstata. Copa Feminina de Futebol movimenta atletas das zonas urbanas e rural de Timon. Projeto Minha Escola Minha Colli mobilizou alunos para o enfrentamento à violência de gênero. Tarifa de água da zona rural de Timon passará a ser na modalidade Carnê. Primeiro encontro de bateristas revela novos talentos em Timon. É a Prefeitura de Timon cuidando das pessoas. Timon, a cidade que a gente ama. Muito bom, muito bom. Agora sim, quando a gente fala dessas notícias de Timon, a gente lembra que Timon também tem algo muito positivo, não é, de hoje. E que tem um investimento muito grande por parte da Prefeitura, que é a robótica. Exatamente. O ensino de robótica hoje no município de Timon, na rede municipal, é uma realidade que se destaca em relação a todo o estado do Maranhão. Existem laboratórios específicos, aulas de treinamento para professores e alunos, e a produção, o resultado final desse trabalho, chama bastante a atenção pela qualidade, pela riqueza. E nós vamos acompanhar, a partir de agora, um vídeo sobre esse assunto. Postra de robótica, alunos da rede municipal de ensino de Timon, deram um show de criatividade e domínio da tecnologia. Eu fiz pouca coisa aqui. Todas as maquetes, as montagens, eles que fizeram. O ensino de robótica avança no município e atrai cada vez mais adeptos. A Secretaria Municipal adquiriu equipamentos, contratamos mais professores e conseguimos expandir isso para os alunos. Com o apoio da escola e da família, o Samuel se sentiu mais motivado para produzir e apresentar o seu trabalho. Eu gostei muito de participar, eu pratiquei muita coisa esse mês todo. É uma satisfação muito grande, estão de parabéns. Timon, a cidade que a gente ama. Nossa, que fantástico, né? A gente vê esse incentivo, é um investimento altíssimo, né? E, de uma certa forma, um incentivo, porque os nossos jovens de Timon, eles estão preparados verdadeiramente para esse lado da robótica, não é de hoje, né? Isso, e à medida que o município se destaca, mais alunos querem fazer parte, né? Os polos estão instalados em algumas escolas da rede municipal, as aulas acontecem aos finais de semana, e é preciso fazer uma espécie de seletivo, Vanusa. Sim. Porque a procura tem sido muito grande, né? Os alunos estão estimulados, entusiasmados, querem participar, terem contato com essa tecnologia, e isso abre um campo de oportunidades, abre a visão desses estudantes que estão no ensino fundamental, alguns já com pé no ensino médio, e o mercado de trabalho passa a exigir também esse tipo de habilidade... Com certeza. ...que a prefeitura já está oferecendo para essa geração. Você vê quantas oportunidades que o mercado de trabalho acaba nos oferecendo. Nós estávamos olhando ali um baldinho de lixo ali bem interessante, né? E que verdadeiramente, quando a gente vai analisar, chega à conclusão de que logo, logo, dentro do mercado, a gente vai ter algo aí muito positivo para nós mulheres, para a própria sociedade, quer dizer, eu te digo de verdade, é uma nova geração diferenciada, que vem com tudo realmente no mercado, principalmente nesse mercado da tecnologia. Mas você trouxe mais novidades para a gente? Trouxe. Eu gostaria, inclusive, de continuar falando de educação, nós vamos mudar um pouquinho aqui o nosso roteiro, porque o município de Timon foi premiado, a nível de Maranhão, pelo governo do Estado, o reconhecimento à qualidade da educação de Timon, que já tem o melhor IDEB do Estado, e a prefeita de Nair tem que ser consagrada como a prefeita da educação. O compromisso que ela já tinha assumido como secretária se estende agora a ela como prefeita e o município continua colhendo os frutos. Vamos acompanhar. Não há mais dúvidas, Timon tem a melhor educação do Maranhão. Depois do primeiro lugar do IDEB, agora somos os maiores vencedores do prêmio Escola Digna. Eu quero parabenizar Timon, que ganhou vários prêmios, escolas que realmente mostraram que é possível, que é possível avançar. É uma satisfação, é a sensação do dever cumprido, de acreditar que só a educação transforma. O que a gente viu aqui hoje com Timon, a gente quer para outras escolas, para outros municípios. Prefeitura de Timon. Muito bom, gente, que maravilha. Eu fico mais feliz ainda porque a gente sabe que uma cidade, um Estado só vai para frente com uma boa educação. A educação é a base de tudo. É quem movimenta tudo, é quem faz com que realmente uma cidade venha a enxergar um novo horizonte. Isso é muito bom. A gente sabe que o Brasil precisa de uma boa educação. E aí a gente vê Timon crescendo, mais ainda com essa boa educação. Agora, eu fiquei sabendo que tem uma galerinha aí fazendo a diferença. São bateristas? Exatamente. Educação voltada para a área da música. Veja que interessante, Ivanusa. A Escola de Artes Beija-Flor, que é integrada à Secretaria de Educação de Timon, junto com a Fundação Municipal de Cultura, realizaram o primeiro encontro de bateristas, né? Adolescentes de 11 a 14 anos de idade, passaram o tempo assistindo aulas, fazendo treinamento e se apresentaram ao público. Foi belíssimo. Acompanhe. A Prefeitura de Timon realizou o primeiro encontro de bateristas no Complexo Cultural do Município. O evento contou com a participação de um grupo de adolescentes, que são alunos da Escola de Artes Beija-Flor. Isso é um esforço não só da escola, como de todo um conjunto da Prefeitura, né? Pela cultura, pela musicalidade, com certeza daqui poderão sair jovens, futuros professores para que possam estar executando a arte. Apresentação de alto padrão técnico. Resultado do compromisso e dedicação de alunos e professores. O objetivo é dar a chance à galerinha que está começando, né? Que aqui tem muito música aqui em Timon, em região. Para sair da rua e permanecer na música. Para os bateristas, um sonho realizado. Para as famílias, um momento de grande emoção. Uma verdadeira mudança de vida. É bom, né? Porque eu queria muito, né? Mostrar o meu talento, como eu sei. E ter muitas oportunidades pela frente. Timon, a cidade que a gente ama. Agora sim, sabe o que mais me causa curiosidade? É imaginar como é a vida dessas crianças, como elas estão dentro de casa, o que os pais conseguem enxergar na vida dessas crianças. Porque existe uma mudança. Com certeza, transforma, Vanduza. Seja no esporte, seja na educação, seja na música. Quando você vê uma criança praticando algo, exercitando a mente, a gente vê que existe uma mudança, uma disciplina. Isso dá uma perspectiva de futuro para a criança. Sim, de futuro. E de qualidade de vida. Porque tudo que nós precisamos nesse exato momento é sim você se sentir bem. E a gente vê aí a harmonia desses jovens, que se sentem úteis. Eu que durante muito tempo fiz grandes apresentações aí, juntamente com orquestras, viajando várias cidades, vários estados do Brasil. Posso dizer de verdade para você, muda a vida de qualquer jovem. Então está de parabéns mais uma vez à Prefeitura. O que a gente vai trazer agora? Vanduza, nós vamos falar da programação de final de ano da Prefeitura de Timon, que oficialmente terá sua abertura essa semana. Sim, bem diferente. Tem a iluminação da cidade, que vai ser inaugurada, já está sendo instalada. E tem um canto da Timon Gospel. Vamos acompanhar aí essas informações. Está aberta a temporada de comemorações de fim de ano de Timon. Terça-feira, dia 29, na Praça São José, será oficializado o Acender das Luzes Natalinas da cidade. Ah, o Papai Noel também vai estar por lá. Para finalizar a noite, também na Praça São José, terá a primeira classificatória do Canta Timon Gospel. Venha e traga a sua família para sentir a emoção dessa noite iluminada. Viva Timon! Viva a cidade que a gente ama! Só revelando talentos, um atrás do outro. Veja quantos cantores, quantas pessoas estão tendo aí oportunidade de trabalho, mudança de vida. O Brasil reconhecendo o nosso nordestino de uma forma diferente, né? É, com certeza. Veja a importância do compromisso do poder público. Quando as ações de fato acontecem, são executadas, a população é quem ganha. Então, Timon abre oficialmente as suas comemorações de final de ano. Lembrando que dia 22 de dezembro é o aniversário da cidade, quando se fecha com chave de ouro toda essa programação. Então, tem a iluminação. A população toda pode participar dessa abertura, que é um momento realmente bonito, que encanta, encanta as crianças, encanta os adultos, a todos os que participam. Tem um Canta Timon Gospel com talentos que são revelados com essa oportunidade que é dada pelo município. Os participantes já estão ensaiando. A banda da Escola de Artes Beija-Flor é excepcional. Aqui, em nome do Lucas Reis, parabenizar todos os que fazem a Escola de Artes Beija-Flor. E o Canta Timon Gospel, que mais uma vez, em mais uma edição, certamente será um sucesso. A expectativa é imensa. E aqui no Bom Dia News, esses talentos vão aparecer. Com certeza. Até porque o Bom Dia News faz questão de trazer esse trabalho pra Timon, mostrar a Timon como ela realmente é. É uma forma diferenciada de a gente mostrar a Timon como ela deve ser vista, né? Porque, assim, a gente sabe que tem muita coisa boa, não é por menos que a gente traz todas essas informações, porque Timon tá fazendo, tá acontecendo e as pessoas precisam saber, precisam ver. E o Bom Dia sempre teve o prazer de mostrar o que verdadeiramente acontece. Porque, gente, acontece mesmo. E é por isso que a gente faz questão que você veja. Eliezer, quero agradecer por mais uma participação. Toda segunda-feira tem Eliezer aqui comigo, falando do que acontece lá em Timon, juntamente aqui no Bom Dia. Obrigada, tá? Bom dia, um abraço a todos. Bom dia, um abraço.